Vou fazer mais um vídeo aqui, Horizontal, Horizontal Horizontal Aqui na Praça dos Pioneiros Aqui está, vendo essa variação Umaária, agora, desde o lado A Caso do Pernambuco Aqui está, vendo essa variação Aqui está, vendo essa variação Já conhece esse meio? Aqui está, vendo esse meio? Vamos aplaudir por trás do colégio em tentos